Galera, quais são os três melhores concursos públicos de nível médio que tem possibilidade de sair agora pra você fazer e que são nacionais? Então, independente de onde você esteja, terá vagas, provavelmente, pro lugar que você tá. Talvez não a sua cidade específica, mas o seu estado, com certeza, uma cidade próxima, com certeza. Então, eu trouxe somente concursos aqui, três concursos que exigem apenas o nível médio completo e que você, provavelmente, poderá fazer aí na sua cidade e que, óbvio, tem possibilidade de sair. Não trouxe concursos aqui, que é um sonho, que não tem chance nenhuma de sair. Então, vem comigo no vídeo de hoje, sem enrolação. Sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Hugo, este aqui é um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Então, se você tá exame pra concurso público, já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o like, me ajuda muito e sai vídeo aqui praticamente todos os dias. Então, você sempre vai receber conteúdo em primeira mão relacionado à preparação pra concurso público. Então, pessoal, seguinte. Primeiro concurso que eu trago pra vocês, Caixa Econômica Federal. Concurso muito famoso, é um dos concursos mais famosos do Brasil. O último concurso, né, de nível médio pra todas as pessoas de ampla concorrência foi em 2014. Esse concurso deu uma confusão na época, que eu já relatei aqui no canal, mas o que você precisa saber é que essa confusão já foi resolvida. E em 2021 já teve um novo concurso, mas focado apenas em PCD, pessoas com deficiência. Então, foram mil vagas, todo mundo já foi nomeado, foi a banca CES Gran Rio. Então, foi um ótimo concurso em 2021. E a Caixa já confirmou com o novo presidente, né, que terá um novo concurso público. Talvez até dois editais, né. Talvez um voltado somente pra TI, tecnologia da informação, assim como o Banco do Brasil, outro pra técnico bancário chamado de novo, né. O técnico bancário novo, que seria o técnico bancário comum, né, só com nível médio, sem nenhum curso de tecnologia, etc. Focado ali em atendimento, na parte de conhecimentos bancários. Então, é um ótimo concurso. A Caixa Econômica paga um salário muito top. Tem um ticket alimentação, os maiores do Brasil, quase dois mil reais, só de Vale Alimentação. E é um concurso que, tradicionalmente, é organizado pela CES Gran Rio. Por que que eu acho que é uma ótima oportunidade? A Caixa Econômica tem alcance nacional. Então, ela tá presente aí, praticamente, em todos os municípios. É um concurso previsível, porque 2021 tivemos um edital que deve ser Ctrl-C, Ctrl-V, assim como os editais do Banco do Brasil. E você consegue, ainda, conciliar com concursos do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, qualquer outra carreira bancária, porque a CES Gran Rio acaba organizando todos esses concursos e, também, você aproveita essas matérias para outros concursos bancários. Então, eu acho uma excelente oportunidade para você. O segundo concurso da nossa lista é o concurso do INSS. Concurso muito famoso. Acabamos de ter um edital em 2021. Baita de um concurso. Record de inscritos. O INSS já nomeou todos os aprovados nas vagas. Tá nomeando, agora, o cadastro reserva. E já tem um pedido de mais de 7 mil vagas para o novo concurso, tá? Então, o INSS já fez esse pedido, essa solicitação. Em entrevista, o presidente aí do INSS, o ministro de Previdência, todos eles falaram que a solução do INSS não é outra, senão recompor o quadro de servidores. Então, é um concurso, pessoal, que ele é um pouco mais peculiar. Por quê? Porque você tem 120 questões. Dessas 120 questões, 70 são de Seguridade Social. Então, se você não estudar Seguridade Social desde agora, a sua chance de ser aprovada é muito baixa. Por isso que eu recomendo que, se você quer INSS, já comece a estudar, desde agora, Seguridade Social dentro do seu ciclo de estudo. Inclusive, você pode conciliar o concurso do INSS com qualquer outro. Se está estudando para um tribunal, se está estudando para área administrativa, não tem problema, você consegue conciliar. Mas aí você teria que incluir dentro do seu ciclo de estudo, Seguridade Social, que seria Direito Previdenciário. Aí sim, você estaria se preparando para o INSS. Acho uma ótima oportunidade, um concurso aí de nível médio, que está sendo raridade, né, pessoal? Essa lista aqui é raridade, porque a gente está vendo os concursos alterando a escolaridade dos cargos que eram de nível médio para agora, então, serem de nível superior. Então, o INSS é um baita concurso, é um concurso que exige que você comece um pouco antes, se você começar em cima da hora, ali, com três meses para a prova, para fechar todas as leis e todos os tópicos de Seguridade Social numa prova de certo ou errado, que é o modelo da Sebrasp, é muito complicado. E a gente viu, eu trouxe aqui no canal as notas de corte, acima de 100 pontos líquidos, 105 pontos líquidos na prova. Então, assim, realmente é alto nível, por isso que começando agora você tem mais chances. E, por fim, pessoal, o concurso do CNU, que, dessa lista aqui, é o concurso mais certo de todos, que é o Concurso Nacional Unificado. O concurso do CNU é um concurso que está para sair edital até dia 20 de dezembro, então, no momento que eu estou gravando, a gente tem menos de um mês para essa prova, aliás, para esse edital ser publicado. E as provas, eu acredito, que acontecerão ali em março, abril de 2024. Aqui, esse concurso, a gente tem certeza que ele vai sair, daqui a pouco a gente já tem a banca escolhida, só que a gente ainda não sabe exatamente as matérias. Mas a gente tem uma ideia, mais ou menos, né? Por ser a área 8, que é a área de nível médio, né? E vai englobar quais concursos, então, nessa área de número 8? IBGE, MAPA e FUNAI. Então, a gente imagina que terá ali direito constitucional, português, informático, raciocínio lógico, direito administrativo, legislação federal, provavelmente geografia, porque são matérias comuns tanto da FUNAI, do MAPA e também do IBGE. Então, a gente imagina isso, né? Vamos aguardar para ter mais informações, mas você já consegue estudando o ciclo base, né? Na 1, 2, 3, passei, nós temos cronograma de todos esses concursos que a gente está falando e essa semana está tendo o Black Friday, então você pode aproveitar, vou deixar o link na descrição, para aproveitar aqui as promoções e ficar ligado na sexta-feira, porque sexta-feira tudo estará com 50% de desconto. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Ou seja, o concurso do CNU é o mais certo dessa lista, é um concurso que as pessoas não estão dando muita atenção, por quê? Porque você não tem informação ainda, você não tem banca, você não sabe quais matérias vão cair, é um concurso que nunca aconteceu, você não tem um histórico. Mas, dessa lista, é o mais certo de acontecer. Por isso que eu acho muito interessante. Então, é isso, pessoal. Recapitulando, temos três concursos de nível médio, com salários aí acima de R$ 5 mil, capilaridade nacional, que acontece aí no Brasil inteiro, que é Caixa Econômica Federal para Técnico Bancário, INSS, Técnico de Seguro Social, e o CNU, que são os técnicos aí da área de número 8, que é chamada de área intermediária. Ótimos concursos, na minha opinião, são os melhores de nível médio federal, que você só com sino médio consegue prestar esse concurso. Quero saber a sua opinião, vai fazer algum desses três concursos? Vou deixar links na descrição para esses cronogramas, se você quer estudar para esse concurso, com todo o nosso suporte, banco de videoaulas, legislação simulado, tudo aqui na descrição. Comenta aqui embaixo, está afim de um desses três concursos? Está conciliando eles? Como está sendo o seu estudo? A gente se vê até o próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal!